Vamos lá, clã! Sorte! Quando vocês participam? Eu vou tentar fazer um profitezinho aqui, de leve, no csv.net, velho. Preciso de uma SG, velho. E tem essa daqui de 63 dólares, que é igual a que eu tinha antes. Caralho, essa ultraviolet aqui de 82 dólares. Será que ela vem legalzinha, clã? 83 dólares? Factory New Stat Track, velho. Louca, hein? Louca, hein? Meteu uns adesivos dourados nela. Ué, vou pegar essa porra aqui, velho. 3% ainda. Vem logo. Vem logo. Não fode. Ah, deixa eu pegar essa porra. Não vai no kick roll, saulão. Deu ruim, mas deu bom no final das contas. Ah! Vá te fud... Não tem essa... Já fico puto. Desde já. E ela tá aqui, velho. Peguei de novo, outra dessa. Mano, se ela vier agora, eu vou ficar bem puto. Eu perdi essa daqui. Qual o sentido? Ou seja, era só eu ter clicado de novo pra solicitar ela que teria vindo. Eu ter esperado, tipo, 30 segundos. Aí eu fui na emoção e me fudia isso? Olha lá. Factory new stat track. Quase 500 conto essa porra. Floating. 0.06. É bonita, hein? Liga, eu vou dar uma personalizada nela. Fica legal esse adesivo do diamante nela? Fica, hein? Eu tô usando esses adesivos do diamante. Não. Foda-se. Tá bom, tá bom, velho. Veio pra caralho. Rushby. Porra, essa posição aqui pra colar adesivo, eu acho que é difícil achar um adesivo que caia bem ali. A galinha. Caralho, pior é que a galinha ficou legal, não ficou não? Não. 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 Caralho, nada fica legal então, velho. Ó o Renegades. Renegades ficou legal, velho. Ficou Renegades aqui, ó. Bem... Gostei. Próxima partida eu vou até jogar com essa merda. Se eu ganhar essa faca com um clique, é do chat. Quantos porcento vocês querem, chat? Primeiro que responder eu coloco. 0.5. O Kairos falou. Kairos fudeu o chat. Vem fudendo, velho. Mano, como assim? Tá lá, velho. Tá lá. Que isso, velho. CSGO.net cupom sorte 40% de bônus no seu depósito, irmão. 40% de bônus no seu depósito. Essa faca aqui é do chat, velho. Que isso? O que foi isso, velho? Mano, e pra vocês verem como que não foi mentira. Ó. Quanto porcento vocês querem, chat? Aí olha aqui o chat. Aí olha aqui o chat. Kairos, 0.5. O primeiro. Depois o Nando, depois o Rick, depois o Araújo, depois o Brenin. O Kairos respondeu 0.5. Foi o primeiro, não. Sem meme. Sem meme nenhum. Tá aqui, ó. O primeiro. Antes disso era só cupom sorte. Mano, inacreditável. Inacreditável. Então, gás, peguei aqui a faquinha. É do chat, tá lá. Já tá aqui no inventário. Vale 546 reais. Antes disso, a gente já tinha pego essa SG aqui bem linda. Float 0.32. Essa faca é do chat, velho. Mano, do céu. Dá pro Kairos essa faca? Chat, todos do chat decidem que essa faca vai pro Kairos ou sorteio? Eu falei que era do chat. Agora o chat pode dar ela pra quem ele quiser. Se é do chat, o chat dá pra quem quiser, correto? Sim, sim. Merece o sorteio. Sim, sim. Ganhou nada? Vamos fazer a enquete, então. Vamos fazer a enquete, então. Pode ir pro chat, pô. Eu já tenho. Quem compartilha, multiplica. Olha, e o Kairos humilde tá querendo liberar pra vocês, chat. Pô, vamos ser humilde aí, Kairosão, na moral. Um minuto pra votar. Criei a enquete. E o chat não é humilde, não, velho. O chat não é... Opa! Opa! Tá acirrado. Tá acirrado. Tá acirrado. 4 votos de diferença. Margem de erro de apenas 4 votos. Margem de erro aumentou um pouco mais. E olha... Ih, agora disparou. Agora disparou. O sorteio tá ganhando. O sorteio tá ganhando por... O sorteio tá ganhando por 20 votos. Agora o chat definitivamente não é humilde, velho. Definitivamente não é humilde, velho. O chat definitivamente não é humilde. Metade do chat não é humilde, metade do chat é humilde. Galera, não quis fazer a boa pra tu, Kairosão. Na moral. Guys, então, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom SORET. 40% de bônus. E se você depositar no CSGO.net usando o cupom SORET nesse mês de janeiro, você pode participar do sorteio mensal. Oh, o Polurista. Logo depois que eu ganhei essa faca com 0.000%, o Polurista jogou 0.04 centavos. 4 centavos. E ganhou uma Glock de 4 dólares. Multiplicou em mais de 100 vezes a grana. Sorteio. 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Exclusivo pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom SORET. Então, deposite usando o cupom SORET. Vem aqui, preenche. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. E agora eu vou sortear 50 dólares pra algum inscrito aqui lá no CSGO.net. Olha só! Olha só! E aí E aí E aí